E aí, gente, tudo bom? Tudo bem? Conta pra gente, então, como é que você começou na dança? Eu comecei com 14 anos, dançando com o Michael Jackson, dançando muito, dançando com o Michael Jackson. Acho que o Michael Jackson começou muitas crianças, dançando com o Michael Jackson, hip hop. E aí, ao longo do tempo, uma amiga minha falou, Denise, como eu digo, você não se especializa. Falei, aonde? Eu nem sabia, não tinha ideia. É tudo uma escola de dança. Falei, aonde? A Maria Beneva, escola preparatória do Lalé. Aí, eu fui lá, fiz o teste, né? Como no Brasil, bailarino é difícil, então, os bailarinos começam exatamente já com 17, 18 anos, e se for estudar, né? Começa como criança, né? Nas escolas, assim, fora do Brasil. Em outros países, crianças começam com 6 anos. E aqui, essa, ela tem uma dessa coisa do balé, da coisa pra homens. Eu sou muito de balé, a gente, eles são casados, são homens. E aí, eu comecei a fazer balé, mas eu tinha aquela coisa de gastar sapatilha, era caro. E essas coisas de balé, eu tinha muita pessoas que tinham dinheiro. A galera colocada só quem era de papai, mamãe. E eu era uma pessoa de classe média. E minha avó falava que isso não era pra mim, que era grande homem, que não ia me ajudar. Mas aí, mesmo assim, você entrou na audição clássica? Eu entrei, né, passei por esses obstáculos todos familiares, preconceito, né, até na questão do preconceito de baralho do negro no Brasil. Mas por que você, se você dançava com o Michael Jackson, por que você achou que tinha que ir pra essa, pra essa vertente de dança clássica? E aí, eu fui pra lá, mas eu fui pra lá, mas eu fui pra lá. Quando eu fiz pra lá no Brasil, eu fui pra lá, mas eu fui pra lá. Quando eu fiz pra lá, eu fui pra lá, mas eu fui pra lá embaixo. Vai ser bem branquinho, pode ir à praia, a cor, vai ir lá, vai ir lá, vai ir lá. É questão do bairar de balé também. Mas isso aí nunca me atinge nesse tipo de baixa consistência, não, mas muito velho. Um dia eu via a taça de salão, falei caramba, e eu ia muito mais no ciclo voador com a taça no passos embarcados, nunca tinha prestado atenção. Minha apresentação de raça, um dia eu vi no clube principal, na Tijuca, na primeira apresentação da academia, Maria Toledo, que era o dirigente do povo, mas já virou a justa linha, aí eu vi aqui, eu fiquei encantado com a coreografia, eu pensei, nossa, é isso que eu vi. E tinha um coroa que aí, conhecei o seu quadro chamado Paulista, que gostava dos passos que eu fazia, nas músicas da taça de salão, mais passinhos de violão, falou, você não quer me ensinar, pra mim, meu filho, e aí eu cheguei, eu ensinava um canto da taça de salão, aí eu comecei a fazer a taça de salão na casa desse senhor, que era bem com ele, e tinha a fase de vender bichinho, Copacabana, que era na dançarina, e a noite, 10 da noite, ele tinha vestido dos membros, nem em restaurante, na órgão, e eu tinha que atuar, mas isso veio até complicado, eu tinha que ficar uma escola. Eu já tinha visto a apresentação, mas não, eu não tinha ido nessa academia, ele conhece a academia, falou que essa academia era uma academia estruturada, que eu ia gostar, que era um grande adicional, fui lá, fui apresentado, aí essa pessoa já tinha visto em alguns eventos deles, cada vez que ele fica dançando. Ele já circulava bem na noite da dança de salão. Ele já me viu, porque eles ficavam me observando, pô, esse cara tá dançando o passo de hip-rock, na música de dança de salão, era um sambinha, e o antigo eu tava fazendo o passo de hip-rock, mas no ritmo. Aí ele falou assim, pô, você tem uns, eu vi você já, você leva de bom jeito, já tinha fazia alguns passinhos de dança de salão, muito básico, aí eu falei, você leva a gente, você leva a sério para a dança também, aí eu comecei a fazer algo lá, né, que aí era uma carga horária, de seis às dez, com esse cara na cena mole, não dava água pra ele, morri ele me dava água, depois era mais intenso em volta. E aí você saiu também no clássico, né, pela academia, você foi só ficar na dança de salão. E o ônibus, no clássico, quando eu saí, aí eu comecei a me dedicar seis horas de dia lá, aí, seis meses depois, eu já me dou oportunidade de dançar com a Patrícia Rocha, que era, que é pra mim, dentro de todas as grandes dançaremos que a gente tem, já passaram na escola e tem, a Patrícia Rocha era a minha, a número um. Aí eu fazia um solo com ela, de santa, e já me dava a liberdade, não, você queria o que você quiser na entrada. Aí eu criei uma cozinha em câmera lenta, como se tivesse jogando bola, e já me dava a liberdade de fazer esse quadro, eu acho que ele via essa tendência, essa desenvoltura do santa. Então, eu não vou imaginar passar com a mulher do mestre, então, assim, me sentia até muito prestigiado, honrado, e quis fazer o melhor pela escola. Mas, chegou um momento que eu me vi que, ó, você tem um conceito, ou você tem uma ideia, ou você aceita a ideia daquilo, de onde você está, ou você segue o seu mundo. Aí eu me vi na situação de seguir meu caminho, aí eu falei, caramba, aí porque naquela consciência seguinte só havia duas escolas que se falavam, e eu falei, caramba, mas só se eu seguir meu conceito, dessa maneira, eu acho que você, não vou ser nem lembrado. Mas você já, nessa época, já sentia essa necessidade desse samba que você faz hoje? Ah, já começava assim. Mas lá, nas nossas minhas, você tinha espaço para desenvolver isso, ou ficava assim uma coisa meio... Não, sempre quando eu fazia, havia uma... Entendi. Não, não pode, não, não. Aí eu falei, pô... Você precisava de espaço? É, eu falei, pô, mas eu gosto. Aí eu falei, pô, assim... E tem aquela coisa assim, se você está numa escola que tem um seguimento, você... Assim, porque eu fazia aquele passo, eu fazia outras coisas, e eu não podia. Porque eu até entendo, que assim, a mesma coisa eu vou estar hoje no meu bolsista, fazer um passo, e ele vai, por exemplo, três passos diferentes, uma aluna, aí a aluna cria um vício. Mas eu entendo que é mais por esse sentido do que pelo outro. Mas eu também fui lá, porque eu... Eu achei que estava no momento de criar a minha história. Aí eu fui para uma casa, aventurei, abri um espaço na rua, nas Palmeiras, no mundo de 1930. Mas isso tem quanto tempo que aconteceu? Que você começou a dançar realmente no ciclo voador, ou foi assim... Noventa, não. Foi sempre de cenouro? Oitenta e nove. Oitenta e nove. Início de oitenta e nove até quase meio de oitenta e nove. E a academia serviu em que ano? Noventa e um. Aí fiquei seis meses, quase um ano no Jaime, oito meses, seis, quase um ano. No Jaime, fiquei mais uns meses sempre. Só dançando, e depois trocou espaço. E antes de você começar a dançar, mesmo com essa coisa que você já dançava, já saía pra vários lugares, você fazia o quê? Trabalhou em que? O que você gosta? Só qualquer coisa aí. Mas que assim, o destino ninguém sabe, né? Eu acho que Deus sabe o nosso destino. Eu trabalhava no... Foi engraçado, eu fui bancário. Eu tive uma situação chata. Porque eu não sabia nem que o cara era o diretor. Porque aí eu brincava muito na rua sem saída, na Tijuca, jogava futebol. Aí eu vi uma situação chata que o filho desse diretor passou, e aí eu interferi. Aí o pai desse garoto ficou grato pra mim e falou, ó, você faz o que na vida? Não, não faço nada. Você não tá afim de trabalhar? Eu tô. Aí ele falou, ó, vai no banco e tal. Leva a carteira. Você vai começar a trabalhar, fui lá, fui lá, fui lá, fui lá, fui lá, fui lá. Ficou até aqui. Comecei a trabalhar no banco. Fiquei dois anos, vou trabalhar no banco.